Olá, querido aluno! Na aula de hoje vamos estudar sobre o projeto Poti, que fala sobre os artistas regionais. Poti Lazzarotto, na verdade, Napoleão Potiguara Lazzarotto, conhecido artisticamente como Poti, nasceu em Curitiba no dia 29 de março de 1924. Ele foi um desenhista, gravurista, ceramista e muralista brasileiro. Poti começou a se interessar por desenho ainda bem criança. O seu pai era ferroviário e a sua mãe mantinha o restaurante na cidade, o vagão do armistício, muito frequentado por intelectuais paranaenses. O pai de Poti perdeu um dos braços devido a um acidente e para ajudar no orçamento familiar, procurava peças de alumínio, que eram modeladas em quadros da Santa Ceia, para vender. Poti e seus amigos de infância frequentavam o barracão de seu pai, para ajudar a mover o fole. O barracão que o pai ergueu em frente à sua casa, em Curitiba, passou a se chamar vagão do armistício, tornando-se um restaurante desde 1937, sob os cuidados de sua mãe. O governador do Paraná, Manuel Ribas, frequentava o restaurante e em 1942 premiou Poti com uma bolsa de estudos na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ao longo de sua vida, Poti Lazzarotto trabalhou principalmente com desenhos, gravuras, murais e serigrafia e também com litografia. Os murais são representativos de sua obra, embora tenha sido o desenho o seu principal veículo de expressão. Notadamente, as ilustrações que realizou para os mais diversos autores, destacando-se, entre estes, Dalton Trevisan, considerado o maior contista brasileiro. Em sua execução, Poti empregava materiais diversos, madeira, vidro, vitrais, cerâmica, azulejo e concreto aparente. Esse último, um dos seus materiais de predileção. Há obras de Poti espalhadas por diversas cidades do Brasil e do exterior, incluindo murais em Portugal, na França e na Alemanha. Suas obras também podem ser vistas em diversos locais públicos de Curitiba, como os painéis do Pórtico do Teatro Guaíra, no Saguão do Aeroporto Afonso Pena, na Praça 29 de Março, na Praça 19 de Dezembro e na Torre da Telepar. Vamos às obras? Tenho certeza que você já viu alguma delas por aí. Esse mural se chama Imagens da Cidade. Olha só, fica no centro de Curitiba. Tem vários elementos, ó. Tem a Torre da Telepar, tem uma estação Tubo, tem o Jardim Botânico, o Teatro Paiol e inúmeros outros elementos da nossa cultura. Ó, tem a Araucária, tem uma casa colonial. Vocês estão vendo? É, Poti gostava de usar elementos da nossa cultura em sua arte. Esse mural fica no Largo da Ordem. Ó, ele retrata a vida aqui na cidade, só que nos tempos passados, onde se usavam carroças, onde as pessoas costumavam vender seus produtos nas feiras, é, antes de ter tanta industrialização. E olha que de volta às Araucárias, olha a Igreja Matriz, é aquela que fica lá no centro, na Praça Tiradentes. Ele gostava de representar as coisas da nossa cultura. Esse painel fica na Universidade Federal, lá no centro politécnico. Também, ó, com a presença das Araucárias, representando o povo que morava nessa região. Aqui, uma região agrícola, ó, mostrando os cavalos, puxando uma carroça que está, é, aparentemente, um pouco encalhada aqui na lama. Esse monumento é uma homenagem ao primeiro centenário do Paraná. Aqui, ele usou azulejos, óleo de cores diferentes para construir uma bela imagem, representando várias situações históricas do povo que deu origem ao nosso estado. Esse aqui é um vitral. É uma arte feita com vidro. Fica lá na Universidade da PUC, tá vendo só? E é muito bonito. São pedaços de vidro coloridos que foram cortados e juntados de uma forma a fazer uma arte. Muito legal, né, pessoal? E também tem outras obras, ó. Esse aqui fica numa das estações da Sanepar. Tem até uma torneira saindo água, ó, várias torneiras para representar a água, né? Aqui um poço, aqui um grande registro de água, canos, a água que a Sanepar traz até a nossa casa. Esse aqui é o painel do pórtico do Teatro Guaíra. Ele é todo feito de cimento, ó, mas com o cimento ele consegue fazer essas imagens como se fossem relevo. Muito legal. Esse painel fica lá na usina da Itaipu. Também foi feita pelo Poti. E aqui nós temos outros painéis que estão aí expostos, né, tanto em Curitiba como esse que fica no mercado municipal, que na verdade é uma representação do próprio mercado municipal, como esses outros que ficam em outros lugares. Ó, esse fica em São Paulo e esses aqui estavam expostos em museus de outros lugares do mundo. Pessoal, agora é com vocês. Produzam o seu próprio mural. Calma! Não é para você sair pintando parede ou pintando a praça. Faça um desenho em uma folha simples de papel. Mas imagine que esse desenho é o planejamento de um mural que você gostaria de ver na sua cidade, que você gostaria de ver na sua escola, um mural que tenha elementos da nossa cultura. Pode ser uma planta como a araucária, pode ser um animal, como nós vemos aqui várias aves, né, em vários painéis nós vemos animaizinhos, né, da nossa região, da nossa cultura. Pode ser uma pessoa famosa da nossa cultura, que nem aquele que ele fez o Santos Dumont, tá vendo? E assim por diante. Ou pode ser até, como nos outros murais que a gente viu, um lugar turístico, como o Jardim Botânico, como a Torre da Telepar. Não sei o que você vai escolher, mas no seu mural tem que ter ou uma planta, ou um animal, ou um personagem, ou um lugar que retrate a cultura aqui do nosso povo. Faça um desenho bem caprichado. Se você precisar, pode copiar da internet, olhando nos desenhos prontos e copiando para aprender como faz, mas tem que ser feito pela sua mãozinha. Bem colorido, bem caprichado. Depois que estiver pronto, poste uma foto aqui no E-Class. É, só cuidado que não pode passar do dia 23 de outubro, tá bem? Porque no dia dia 25, nós vamos fazer um mural virtual bem lindo com todos os desenhos. Se você tiver dúvida, é só falar comigo que eu vou te ajudar. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!